A expectativa da Gadolando nesta Expo Inter. Nós estamos muito felizes nesta Expo Inter, pois tivemos uma grande representação de animais aqui presentes. 19 expositores, 16 municípios aqui. E o que nos alegra muito é ver essa juventude que vem junto com seus animais das propriedades, muitos jovens cuidando de seus animais. Então nós teremos aqui o nosso concurso leiteiro oficial com resultado no dia 7, terça-feira, e os julgamentos morfológicos jovens na quarta-feira à tarde e as vacas na quinta-feira à tarde. Tenho certeza que muita qualidade será vista em pista e no concurso leiteiro. A importância dessa Expo Inter nessa retomada após pandemia da Covid? Eu acho que o produtor mostrou isso, não preciso nem falar. Quando tu tem aí 100 animais, quando tu tem 19 expositores expondo, representando e trazendo a família para dentro, aqui a grande maioria dos animais está sendo cuidados pela própria família, trazendo as crianças. Nós, esse convívio, mostra que tem sucessão e podemos ter esperança. E a feira é parte disso. Ela é um motivo a mais, uma motivação especial. E a vaca que produz o leite. E onde o leite entra nesse processo todo, nessa história da Expo Inter? O leite não deixa de ser uma das principais atividades econômicas do Estado. E a principal atividade da família, da agricultura familiar. Então é de extrema importância. Nós temos lutado por essa cadeia porque ela é uma das que mais mantém o homem, a mulher, as crianças e o adolescente no campo. Porque a atividade leiteira, como vocês sabem, ela é bastante trabalhosa, de manhã cedo até de noite, duas ordenhas pelo menos por dia. Então necessita de mão de obra, inicialmente da família, e às vezes agrega algum empregado, algum ajudante colaborador nessa propriedade. É uma cadeia extremamente importante e que garante a soberania nossa. O pessoal que está em casa tem visitação, mas ela é limitada. Quem não consegue pode acompanhar pelas redes sociais, que teremos boa cobertura de mídia em vários canais. E aí Obrigado.